Oi gente, vamos mudar aqui um pouco o cenário, deixa eu continuar então a nossa conversa anterior, tá? Então, filosofia faz perguntas, que perguntas? Aquelas que não são respondidas nem pelas ciências, nem pelas práticas humanas, tá? Perdão, gente. E agora eu quero só retomar algumas coisas para esclarecer um pouco isso que às vezes nem sempre fica totalmente claro, tá? Não creio que vai ficar, né? Uma abordagem, pelo menos dá para esclarecer alguns aspectos, tá? Tem algumas consequências dessa apresentação que eu fiz do objeto da filosofia, tá? O primeiro tem a ver com uma pergunta que a gente sempre ouve, e que é uma crítica, na verdade, que a gente faz em filosofia, quando não conhece a filosofia, que é dizer, bom, a filosofia não faz progresso, né? Vocês fazem perguntas, são ótimos em fazer perguntas, mas são péssimos em responder, porque as mesmas perguntas andam por aí há séculos, né? E não foram respondidas, né? Até hoje a gente não chegou a um consenso, por exemplo, em saber sobre Deus existe, né? Se a gente tivesse chegado a um consenso, não haveria mais necessidade de fazer essa pergunta. Não haveria mais pessoas que acreditam em Deus, outras que não acreditam, e outras que simplesmente escolhem suspender o juízo, né? Bom, então, por que a filosofia aparentemente não faz progresso? Por que as pessoas têm essa impressão, né? Bom, primeiro, porque a filosofia, o tipo de progresso que a gente tem na filosofia é diferente do tipo de progresso que a gente tem nas outras ciências. O progresso nas outras ciências, ele é cumulativo, ou seja, eu acumulo mais conhecimento, né? Na biologia, há 50 anos atrás, os biólogos conheciam, digamos, 50 espécies de borboleta no Paraná, agora provavelmente devem ter catalogados milhares de espécies diferentes de borboleta, né? O saber científico, ele é também progressivo no sentido de que parece haver uma espécie de avanço natural, de caminho natural, no qual a gente vai ampliando o domínio que a gente tem da realidade, né? A mecânica clássica, né, de Galileu I, depois de Newton, né, era aplicada, parece ser aplicada primeiramente a bolas caindo de torres, né? Ou rolando em planos inclinados, mas se aplica também a qualquer outro objeto com uma certa dimensão no restante do universo, permite descrever tanto bolas rolando aqui na Terra, quanto o movimento dos planetas, né, lá nos céus, né? Na filosofia, parece que não acontece isso. Por quê? Porque o tipo de progresso que se faz na filosofia é diferente. Primeiro, o tipo de progresso que se faz na filosofia tem a ver com um sucessivo esclarecimento conceitual, ou seja, nossas perguntas ficam mais precisas, melhores, e também o tipo de resposta que a gente dá a elas, de uma certa forma, avança. A gente, por exemplo, descarta respostas que são, obviamente, erradas ou que não são promissoras, que levam a becos sem saídas, a paradoxos, a aporias, e a gente continua, a gente explora aquelas soluções que não nos levam a esses becos sem saídas, essas aporias, essas dificuldades, né? Há teorias filosóficas que são dificilmente sustentáveis hoje em dia, né? Porque a gente sabe dos problemas que elas têm, né? Outro modo pelo qual a filosofia faz progresso é respondendo perguntas. Mas o que acontece quando a filosofia responde a uma pergunta? As pessoas não falam, ó, que bom, a filosofia respondeu a uma pergunta, vamos dar um prêmio pra eles, né? E vamos dar bolsas e financiar a pesquisa em filosofia. Quando a filosofia responde a uma pergunta, ela deixa de ser uma pergunta filosófica, ela se transforma em uma pergunta científica. Mais do que isso? Historicamente, cada vez que a filosofia responde a uma pergunta, isso, normalmente, um conjunto suficientemente grande de perguntas, isso dá origem a uma nova área de conhecimento, que antes fazia parte da filosofia, que ela, sim, vai se desenvolver autonomamente, independente da filosofia, e fazer progresso nesse sentido clássico, né? No qual a gente diz que a ciência faz progresso. A psicologia era, até o final do século XIX, 1880, mais ou menos, né? Parte da filosofia, né? As pessoas que estudavam psicologia eram os filósofos, né? Começa com o deânima do Aristóteles, né? O sobre a alma, passa pela Idade Média, quando os medievais investigam os afetos e assim por aí, e assim por diante, né? A vontade, e chega, por exemplo, da Idade Moderna, quando a gente pegar os textos do Hume, né? O que o Hume faz, muitas vezes, é um tipo de psicologia descritiva, ou o que o Nietzsche faz, é muitas vezes um tipo de psicologia. Bom, a partir do momento que você começa a ter psicologia experimental, né? Nos laboratórios do Wundt, do James, nos Estados Unidos, e assim por diante, né? A psicologia segue o seu caminho próprio. Físico, né? Até o século XVIII, até o final do século XVIII, a física, na verdade, todas as outras ciências, a maior parte das ciências, faziam parte da filosofia. Física era chamada, até o século XIX, de filosofia natural. Ainda há, até hoje, cátedras de filosofia natural. Cátedras por universidades inglesas de filosofia natural, que hoje são ocupadas por físicos, né? Por quê? Porque, a partir do momento, depois do Newton, a ciência da Revolução Científica, científica moderna, a filosofia começa a, perdão, a física, digamos assim, segue o seu caminho autônomo. Ela se desgruda, se despega, né? Da filosofia e se torna uma ciência. E a filosofia, na sua infinita generosidade intelectual, simplesmente diz, vai, filho, né? Realize o teu destino, né? Por isso, a filosofia, aparentemente, não faz progresso. Bom, mas é claro que ela faz progressos, né? A nossa filosofia, hoje, ela é, sob muitos aspectos, melhor do que a filosofia que a gente fazia nos séculos passados. Isso, qualquer pessoa que estuda filosofia deve admitir. Bom, não vou... É uma afirmação polêmica, não é? A gente vai negar isso, mas, enfim, eu creio que há progresso em filosofia e que a gente está em um ponto no qual não faz sentido, por exemplo, voltar a certos temas, certos tipos de respostas que a gente já deu no passado. A filosofia faz progresso. Os problemas filosóficos, hoje, são diferentes dos problemas filosóficos antigos. Isso tem a ver, então, com o segundo aspecto que eu quero apresentar aqui, né? Quando uma pergunta é respondida pela filosofia, eu já disse, ela deixa de ser filosófica, né? E eu quero dar alguns exemplos históricos pra vocês entenderem isso. Por exemplo, era uma tese filosófica presente no Aristóteles e quase todas as cosmologias antigas e medievais, né? Há exceções, de que a Terra é o centro do Universo. Pegar o Universo, o Universo é um círculo, você tem no centro, no meio, a Terra. Bom, essa é uma tese filosófica porque era a priori, você não pode responder ela pela experiência no século IV a.C., né? Você não tem como observar o Universo e perceber que, na verdade, nós estamos em um canto nada particular da Via Láctea, que ela própria está em um canto nada particular, muito menos central, do Universo, né? Bom, a partir do momento em que a gente tem telescópios, começa a fazer observações, medir as distâncias astronômicas, né? Então, a gente responde essa pergunta, ela deixa de ser uma pergunta filosófica. Outro exemplo. Viração espontânea. As pessoas acreditavam que, da matéria danimada, uma pedra, lodo ou um pedaço de madeira, surgia vida. Por exemplo, o exemplo que aparece nos livros antigos era que, depois da cheia do Niro, naquela barra que se formava, apareciam ratos. E as pessoas achavam, ó, apareceu um rato, não tinha rato aí, então o rato, puft, gerou-se espontaneamente. A vida aparece. Ela simplesmente tem aquela, de vez em quando, puft, ela dá uma explosãozinha aí, do nada, parece uma vida. Bom, a geração espontânea foi refutada no século XIX, né? Pelo nosso grande amigo Louis Pasteur, que, como vocês sabem, inventou a pasteurização. Mas, o que ele fez? Ele fez experimentos, pegou várias situações diferentes, né? Meios estéreis, meios não estéreis, né? Ele usava caldo de carne para testar isso, né? Várias situações diferentes. Testou e falou, ó, quando não tem vida pré-existente, a vida não se desenvolve. Se eu pegar água, água, como é que chama? Purificada? Água? Não lembro o nome. Aquela água que a gente pega, que não tem minerais, né? Que é 100% H2O, né? Não tem como surgir vida dali, porque se não houver matéria orgânica anteriormente existente, previamente existente. Bom, o que passou é resolver a pergunta. A pergunta que, no século XVIII, tinha o posto Leibniz, Mopertri e outros autores, né? Buffon e não sei mais quem, deixou de ser um problema filosófico. Ela virou um problema da química, da biologia e assim por diante. Esses são exemplos da ciência, né? Eu falei que, bom, há perguntas filosóficas que derivam da prática humana. E há perguntas, então, filosóficas que também são respondidas pela prática humana. Há, digamos, opções filosóficas que deixam de ser viáveis a partir do momento em que a sociedade se desenvolve em um certo sentido, por um certo caminho, por exemplo, né? Para Aristóteles, ou para muitos filósofos até o século XVII, XVIII, XIX, era natural e aceitável se perguntar se a escravidão, você considerar um ser humano menos humano, quase um objeto, e dizer que ele está submetido por natureza a outro, né? Era uma teoria filosófica aceitável na descrição de uma sociedade justa e ideal. A sociedade justa pode, perfeitamente, deve, aliás, acolher escravos, porque há pessoas que são naturalmente inferiores, blá, blá, blá. Bom, hoje em dia, não parece razoável, nós filósofos defendemos coisas estranhas, daqui a pouco vai aparecer alguém defendendo isso, né? Mas não há ninguém que eu saiba, né? Que defenda que a escravidão era um jeito da gente resolver os problemas de desigualdade, liberdade, democracia, e assim por diante. Olha, a gente tem muito problema no mundo, porque tem muita gente igual à outra, né? Vamos pôr uma para mandar nas outras e pronto, né? Ninguém vai propor isso, porque, simplesmente, não cabe mais, né? Deixou de ser uma pergunta filosófica se a escravidão é justificada, né? Ela não é, pronto. E assim por diante, né? Há também práticas humanas, né? Que fazem cair em desuso certas perguntas filosóficas, certas respostas a problemas filosóficos. Agora, outra coisa importante para vocês pensarem nisso é que, se por um lado, alguns problemas deixam de ser problemas filosóficos por causa do avanço da ciência e das práticas humanas, por outro lado, a gente tem o inverso. O avanço das práticas humanas e das ciências produzem novas perguntas filosóficas. Por exemplo, o caso das ciências, a evolução por seleção natural de Darwin, a relatividade geral e restrito do Einstein, a mecânica quântica, colocam perguntas sobre a natureza da realidade, perguntas ontológicas que antes não existiam, né? Por exemplo, as nossas teorias gerais sobre a realidade são colocadas em xeque, né? Pelo avanço da relatividade, da mecânica quântica e assim por diante. Por exemplo, o princípio de identidade parece não valer do mesmo jeito que ele vale para objetos de tamanho médio, de escala humana, né? Bom... Agora... Também as práticas humanas, elas colocam esse tipo de dialética, esse tipo de... Olha, a cachorrinha veio aqui, ela estava escondida. Agora está mais alta a câmera, ela não vai aparecer. Bom, também colocam esse tipo de mudança, né? Nas perguntas filosóficas. Por exemplo, já que nós aceitamos viver em sociedades que são democráticas, laicas, plurais e assim por diante, né? A gente tem que se perguntar, por exemplo, sobre qual a natureza da tolerância, qual é o seu limite, né? Até onde ela deve ir, até onde ela deve... O que ela deve atingir, onde ela deve ser, digamos, limitada, né? Será que eu devo tolerar o ódio, o discurso de ódio, assim por diante. Bom, são perguntas que antes simplesmente não existiam, porque, primeiro, você não tinha liberdade de expressão, você não tinha o direito civil, você não tinha as liberdades individuais, né? Que colocam esse tipo de pergunta, né? Você não tinha sociedades que eram pluralistas do ponto de vista religioso, onde as práticas religiosas eram plurais. E sociedades que são fechadas religiosamente, onde, por exemplo, há uma religião de Estado, como na Grécia Antiga, como no Islã, como em sociedades, em nações europeias, até nem pouco tempo atrás, e assim por diante, né? Você não tem por que se colocar o problema do pluralismo religioso e a tolerância com religiões divergentes ou com ateus, né? Não é um problema. A partir do momento que você tem sociedades onde se misturam religiões diferentes, você se coloca, por exemplo, bom, qual é o limite do pluralismo religioso, qual é o limite da tolerância, né? Em relação às práticas religiosas dos demais. Práticas humanas, né? Também colocam esse tipo de pergunta. Antes, quando o paciente ficava seriamente doente, ele morria. Então você não tinha por que se perguntar se era correto ou não prolongar a sua existência nas condições daquela doença. As pessoas estavam mortas. A partir do momento que você tem uma ciência, a medicina se desenvolve e ela começa a permitir prolongar artificialmente a vida, a pergunta sobre a eutanásia, sobre o suicídio assistido e assim por diante, se tornam perguntas filosóficas. Então a gente tem essa dialética, esse jogo, né? Entre as práticas e as ciências dos seres humanos e as perguntas filosóficas, né? Há perguntas filosóficas que deixam de ser perguntas filosóficas pelo avanço das práticas das ciências e há perguntas filosóficas que surgem, que aparecem por causa do avanço e das mudanças nas ciências e nas práticas humanas. O que a filosofia faz, então, é se colocar nessa fronteira. E qualquer atividade humana tem essa fronteira, tem esse limite, qualquer conhecimento humano tem essa fronteira, tem esse limite no qual perguntas filosóficas se colocam. E é por isso que hoje a gente vê surgir uma multiplicidade de filosofias particulares ou filosofias aplicadas, né? que dizem respeito a coisas que aparecem, fenômenos que surgem, aspectos que surgem das nossas práticas sociais. A gente tem uma filosofia da medicina, a gente tem uma filosofia do cinema, a gente tem uma filosofia da moda. Por quê? É importante a gente se perguntar sobre o papel, sobre a natureza desses fenômenos que antes não eram onipresentes, pelo menos não da forma em que estão presentes nas nossas sociedades, tá? Bom, agora o que eu quero fazer com vocês? Agora a gente vai focar, vejam como a definiçãozinha curta exige um certo tempo da gente, né? A gente vai focar naquela segunda parte. A gente tentou agora, até agora, nesses primeiros 45 minutos, ver o objeto da filosofia. Vamos agora tentar ver o método da filosofia, que caracteriza o modo pelo qual se faz filosofia, tá? Logo em seguida. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Tchau.